A Câmara do Recife realizou uma reunião pública por videoconferência para discutir a avaliação do ciclo junino de 2023 e sugerir melhorias para a cultura local. O encontro foi promovido pelo vereador Marco Aurélio Filho e contou com a participação de secretários e representantes das Secretarias Municipais de Cultura e do Recentro e de representantes das quadrilhas juninas, que consideram o sítio Trindade como inviável para a apresentação das quadrilhas. O São João do Recife teve este ano 22 dias de programação e mais de 130 apresentações culturais realizadas em toda a cidade. A gente tem feito tudo a partir do diálogo, né? Começou com Chama Cultura e a gente foi criando o AMA, o AME Carnaval do Recife, o AME São João, o Recife é uma carnaval. A gente é cidade da música, a gente tem o patrimônio vivo hoje, a gente voltou a realizar ciclos e festivais, porque a gente tem escutado o que é fazer bem feito. A equipe é muito dedicada e sabe a importância de estar dialogando. Eu quero que a gente continue assim, ampliando esse diálogo, realizando cada vez mais. A gente precisa ter esse olhar, essa atenção especial para o nosso centro, né? E por meio da cultura, a gente acha que é o caminho de resgate, de devolver a vida para o nosso centro. O que é que a gente busca? O respeito às raízes, entendendo a importância do ciclo junino para a nossa formação cultural, valorizando os nossos artistas e garantindo uma programação completamente gratuita e acessível a toda a população do Recife. A gente está querendo fazer uma construção onde a gente vai encaminhar tanto para a Secretaria de Cultura da cidade do Recife, quanto para a Secretaria de Cultura do Estado e para o pessoal do Recento, para a Secretaria do Gabinete Especial do Recento. O que vai ser deliberado aqui, hoje? Nós já temos algumas escutas que fizemos individualmente. Nós fizemos algumas visitas também, de forma mais contida, para ouvir especificamente algumas questões. Apresentamos algumas delas, inclusive, no próprio Conselho de Cultura, do qual nós fazemos parte, porque também somos membros do Conselho de Cultura. Nós estamos nesse período frenético, porque a Conferência Municipal de Cultura está chegando e vocês sabem que a Prefeitura e quem faz cultura está voltado para isso. A gente pode dividir essa reunião do Movimento Junino aqui em dois aspectos, estrutura e financeiro. O financeiro, a gente já sabe as dificuldades em relação à subvenção, em relação à premiação, em relação aos avanços que podemos ter nos editais. E a gente precisa melhorar isso e como melhorar. E em relação à estrutura, está muito claro também que o sítio, do jeito que está, não está comportando mais ao espetáculo que é em relação aos movimentos quadrilheiros, que são verdadeiros espetáculos.